Veja nesta edição, no Dia Mundial da Hemofilia, uma reportagem sobre a realidade dos pacientes e sobre o tratamento. Mais de 5 mil acidentes com animais peçonhentos foram registrados no Pará em 2012. Plano de desenvolvimento sustentável do Marajó é retomado. Agricultores de Altamira estão preocupados com a disseminação de pragas. Formação de professores quer aumentar índice de desenvolvimento da educação básica. Uma homenagem especial à ilha de Outeiro. E a mobilização da sociedade civil contra os grandes projetos na Amazônia. Hoje é quarta-feira, 17 de abril de 2013 e o Nazaré Notícias já está no ar. Hoje é o Dia Mundial da Hemofilia, uma doença hereditária que não tem cura, mas que pode ser tratada. Na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre esta doença. A hemofilia é um distúrbio hereditário que se origina de um defeito da coagulação sanguínea provocando sangramento. A hemofilia atinge 1 a cada 10 mil habitantes ligada diretamente ao cromossomo X. Ela afeta principalmente os homens. A hemofilia é uma doença hereditária genética que leva a sangramentos. Então ocorre um distúrbio de coagulação devido a uma proteína circulante deficiente. A pessoa que tem essa proteína circulante deficiente, ela pode sangrar a pequenos traumas até espontaneamente. Os pais de Werling descobriram que o filho possuía hemofilia quando ele tinha 7 meses de vida. Eu caí, quebrei a boca, cortei a boca no caso, sangrou muito, não parava o sangramento. Mas foi no caso que me levaram para o hospital, fizeram exames de sangue e foi comprovado que era hemofílico. Realizar os exames e ficar atento aos sintomas são essenciais para melhorar o bem-estar das crianças. A criança, a partir dos 6 meses de idade, no ato dela engatinhar, cair, ela pode apresentar manchas roxas no corpo, que a gente chama de equimose. E quando ela é inchadinha, se chama de hematoma. E também no momento da vacinação, que é intramuscular, a criança pode apresentar um sangramento que não pare. Então, eu alerta a mãe procurar um pediatra e o pediatra fazer o coagulograma que vai dar alterado e ser encaminhado para o Sistema Único da Saúde, a referência é o hemopa aqui em Belém. Mesmo que não haja cura, a hemofilia possui tratamento. O tratamento se dá no momento do sangramento por traumas ou cortes, que nós chamamos de tratamento de urgência. Ou também a reposição de longa duração, quando a pessoa tem uma articulação afetada por um traumatismo. Ou nós temos a profilaxia primária, que é para evitar que a pessoa tenha deformidade nas articulações. E temos a profilaxia secundária, com aquele paciente grave, que ele pode sangrar espontaneamente a nível de sistema nervoso central, articulação. Então, ele faz a profilaxia secundária. O Erlen adora futebol. Em uma partida, machucou o joelho. A dor é um dos piores momentos da doença. E para saná-la, ele veio ao hemopa fazer a medicação. A pior parte é essa, por causa que a gente não pode praticar nenhum esporte de contato físico. E, no caso, eu sou apaixonado por futebol. O tratamento é bom, é ótimo para os hemofílicos hoje. Antes era bem difícil, porque o tratamento era o trio no caso. Demorava muito, uma hora, às vezes. Agora, com a evolução do fator, não. Como você viu aqui, a gente foi dentro de cinco minutos, eu acho. E é um tratamento ótimo para os hemofílicos. Ajuda muito a combater, no caso, as lesões. Hoje, no Dia Mundial da Hemofilia, o Hemopa, que é referência no tratamento da doença aqui no Estado, realiza atividades de conscientização e mobilização. Há uma programação toda voltada aos familiares e pacientes, para a conscientização do tratamento e a aderência ao tratamento. E também desconhecer o que temos de novo nos protocolos do Ministério da Saúde para uma qualidade de vida melhor para esses pacientes. E no período chuvoso, em Belém, diminui as doações de sangue no Hemopa. E isso dificulta o atendimento de quem precisa de transfusão. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. A demanda é grande e a diminuição no número de doadores dificulta bastante o trabalho. Por isso, nós conversaremos agora com a Júciara Faria, gerente de captação de doadores. Gerente, obrigada por conversar conosco. O que dificulta essa demanda, essa doação de sangue aqui no Hemopa? Bom, esse período agora de abril tem sido um período bastante chuvoso. Chove todas as tardes. E isso, claro, dificulta com que os nossos doadores tenham acesso até a fundação. Essa preocupação é grande porque reduz o número de doadores, mas o número de pacientes nos hospitais continua sendo o mesmo. O Hemopa atende uma média de 200 hospitais e ainda atende o ambulatório daqui, que são pacientes hematológicos. Então, assim, as solicitações de transfusão, elas são diárias. E com a redução, a nossa preocupação é exatamente vir comprometer o atendimento de algum paciente. Vamos dar o serviço, horário de funcionamento, atendimento? O Hemopa funciona de segunda a sexta, de um horário de 7h30 até às 18h. E aos sábados, de 7h30 até às 17h. Obrigada, Júciara, por conversar conosco. Então, fica aí o recado. Quem quiser e puder doar sangue, pode procurar o Hemopa. Cerca de 300 integrantes do MST bloquearam a BR-155 ontem, próximo ao município de Eldorado do Carajás, no sudeste paraense. A manifestação queria lembrar o dia 17 de abril de 1996, quando 19 sem terra foram mortos e mais de 70 ficaram feridos durante o confronto com a Polícia Militar do Pará, no local conhecido como Curva do S. O ato na rodovia durou 22 minutos e buscou homenagear as vítimas. Em Belém, representantes do MST montaram e participaram de um acampamento e de uma audiência pública com diversas instituições e realizaram o ato para encerrar a programação dos 17 anos do massacre. Dos 155 policiais que participaram da ação, Mário Pantoja e José Maria de Oliveira, comandantes da operação, foram condenados a 150 anos de prisão. E amanhã, em Belém, o Movimento Xingu Vivo fará um ato público em apoio aos indígenas e contra os grandes projetos na Amazônia. O ato ocorrerá em frente à Assembleia Legislativa do Pará. A repórter Patrícia Nascimento está com um representante do Comitê Xingu Vivo. Patrícia. Marcos, nós vamos começar agora com o Maurício Matos, que é, como você disse, um representante do Movimento Xingu Vivo para Sempre. E antes da gente começar a nossa entrevista, a gente quer lembrar você que está nos assistindo que você pode participar mandando sua pergunta ou enviando um comentário pelo telefone 4006-9211. Maurício, muito obrigado por você estar aqui para conversar conosco. Você poderia começar falando como é que vai acontecer essa manifestação, esse ato público que vocês estão preparando para amanhã, quais são os principais objetivos e reivindicações que vocês estão prevendo nessa ação. Amanhã está sendo chamada para a Assembleia Legislativa, às 9 horas da manhã, uma sessão especial, o deputado Edmilson Rodrigues requisitou, para ser discutido a questão indígena no Pará. Todo o problema que envolve a questão de demarcação de terras, todos os problemas que os povos indígenas têm enfrentado, considerando que depois de amanhã, dia 19, é comemorado o Dia do Índio. E os movimentos sociais, aproveitando essa sessão especial da Assembleia para discutir, vão estar fazendo na frente da Assembleia, na praça, um ato público em apoio à luta dos povos indígenas e, como já foi colocado, contra esses grandes projetos que têm sido impostos de maneira autoritária na Amazônia e têm destruído o meio ambiente, culturas, a questão social da região. A gente está esperando que alguns povos indígenas estejam presentes amanhã, inclusive uma delegação de operários de Belo Monte, que estão aqui em Belém fazendo várias enúncias sobre problemas trabalhistas ocorridos nos canteiros de obras, e estavam com a viagem marcada para hoje, mas a gente está vendo se eles adiam para amanhã, para também participar desse evento, inclusive com o movimento dos trabalhadores voais sem terra, que também estão acampados, mas eles têm um plano de encerramento também de encerrar hoje, dia 17, a gente está tentando ver se eles ficam até amanhã também para participar, já que a questão indígena, ela envolve a questão de territórios, desenvolve a questão da terra e é uma bandeira de luta do MST também o acesso à terra. A expectativa que a gente tem é de reunir uma grande quantidade de pessoas, inclusive deve ter uma apresentação de um grupo de teatro, lá a gente deve fazer uma encenação lá na praça, relativa a essa questão, como os povos indígenas têm sido tratados, como tem sido a luta deles nesses 513 anos de resistência que têm ocorrido. Então, a nossa perspectiva é reunir vários movimentos sociais lá na praça, a partir das 8h30 a gente deve estar lá, querendo discutir a questão indígena. Quais são as principais frentes, as principais pautas que vocês vão colocar nesse ato público, dentro dessa questão indígena, a questão de território, a questão também de outros problemas que acontecem, que têm acontecido, que a gente tem visto, né, serem anunciados por conta da implantação dos grandes projetos, principalmente da hidrelétrica de Belo Monte, como a questão de tráfico de pessoas e outras questões. Quais são as principais frentes que vocês vão discutir no ato? Isso. No ato, óbvio, tem vários povos indígenas que têm várias demandas, desde a falta de demarcação de seus territórios, ou a grilagem de terras, a invasão de seus territórios por madeireiros, etc. Nós do Xingu Vivo, além de abarcar todas essas questões, vamos estar tratando dos impactos que têm sido causados, tanto pela construção da hidrelétrica de Belo Monte, sob a população indígena, inclusive, e os impactos que estão sendo já acontecendo em relação às hidrelétricas que estão sendo planejadas por Tapajós. Existe um processo de militarização da região lá de Jacareacanga. Foi determinado a Força Nacional, Polícia Federal, a Aeronáutica dando suporte com helicópteros para a região, com, segundo o governo, com o objetivo de garantir a presença de pesquisadores para iniciar o processo de estudo do impacto ambiental. Tem uma decisão da Justiça Federal ontem suspendendo essa operação, mas as informações que a gente tem hoje pela manhã, antes de vir aqui para a TV Nazaré, é que essa desmobilização de tropas ainda não está acontecendo. É possível que o governo recorra dessa decisão, mas nós achamos que é um precedente muito grave a forma autoritária como o governo está colocando tropas federais dentro das áreas indígenas na região de Jacareacanga para quebrar a resistência que os mundurukus estão oferecendo em relação à construção de hidrelétricas que vão afetar suas áreas. A gente quer lembrar, você que está nos assistindo, que outro dia nós estivemos aqui também com o procurador da República, o Biratã Caseta, Maurício, e ele falava exatamente a respeito dessa questão das usinas que serão construídas no Complexo Tapajós e do processo de pesquisa, de análise do campo que está sendo feito e que foi, como você mencionou, como foi pedido pelo Ministério Público, a suspensão. E um dos argumentos do Ministério Público era justamente a falta de consulta dos povos indígenas e das outras populações tradicionais em relação à implantação do grande projeto. Esse é um dos pontos também que vocês discutem, que vocês apontam nessas discussões, nesses atos públicos e nessas atividades que vocês realizam diante dessas realidades? Isso. A questão da falta de consulta das populações? Sim. Apesar da Constituição Federal garantir que qualquer terra indígena que seja afetada por obras, a população local, a população indígena tem que ser consultada, tem que ser ouvida, inclusive os acordos internacionais que o Brasil tem. Apesar disso, em Belo Monte, por exemplo, não foi respeitada, a população indígena da região não foi ouvida, com o argumento de que a obra não vai inundar nenhuma terra indígena. Nós sabemos disso. A construção de Belo Monte, se de fato acontecer, ela vai inundar áreas que estão próximas, mas não diretamente. O problema maior em Belo Monte é que vai secar o rio que passa entre duas terras indígenas. Então elas vão sim ser afetadas diretamente. Inclusive tem uma ação civil pública que hoje já está no Supremo Tribunal Federal e a partir do dia 19 a gente vai começar uma campanha pelas redes sociais para pedir que o Supremo Tribunal Federal julgue favoravelmente essa ação civil pública que foi implementada pelo Ministério Público Federal em 2005. Ou seja, já se passaram oito anos que essa ação civil pública e agora ela chegou no Supremo Tribunal Federal, ou seja, passando por toda essa tramitação burocrática dentro da justiça brasileira. E a gente vai começar uma campanha no dia 19, dia do índio, nas redes sociais, pedindo para o Supremo Tribunal Federal julgar essa e outras ações. Só o Ministério Público Federal tem 14 ações questionando o Belo Monte. Existem outras entidades que têm outras ações somando cerca de 50 ações contra alguma das fases do processo de construção de Belo Monte. Tá ok, muito obrigada Maurício. A gente volta a falar sobre esse assunto no próximo bloco. Você que está nos assistindo, lembrando que você pode participar pelo 4006-9211. Marcos. Mais de 5 mil prefeituras de todo o país com população de até 50 mil habitantes serão obrigadas a manter na internet, a partir do dia 27 de maio, o portal da transparência, com informações de gastos e receitas de seus municípios. É o que determina a lei da transparência. Segundo o IBGE, no Pará, mais de 104 municípios estão nesta categoria. As prefeituras que desrespeitarem a lei podem ser penalizadas e os prefeitos poderão responder a processos por improbidade administrativa. O portal da transparência é um canal onde o cidadão pode ter acesso às informações relativas às receitas, despesas, programas e execuções realizadas pelas administrações municipais, inclusive a folha de pagamento salarial. Para as cidades com 50 mil a 100 mil habitantes, o portal da transparência já é obrigatório desde maio de 2011. Em 2012, mais de 5 mil ataques com animais peçonhentos foram registrados no Pará. Cobras, aranhas e escorpiões são os que mais provocam acidentes. Esta sucuri foi capturada no prédio da Ufra. A professora diz que o animal não oferece risco porque não é peçonhento. Sempre, aparecem de todos os tamanhos. E essa foi uma que apareceu ali, que entrou no Instituto, na Secretaria do Instituto. Mas a ocorrência de acidentes com animais peçonhentos no Pará cresceu ano passado. Foram mais de 5 mil acidentes, a maioria com serpentes. A jararaca é responsável por 90% dos ataques. Serpentes, a jararaca é responsável por 90% dos nossos acidentes na Amazônia. Escorpiões e aranhas, principalmente no período de inverno. O animal é considerado peçonhento quando produz veneno e é capaz de injetá-lo em outros animais e até em seres humanos. Na Amazônia, os mais comuns são cobras, escorpiões e aranhas. Em 2012, 3.800 casos foram registrados com cobras e 1.400 com escorpiões. As condições climáticas da região favorecem os ataques. Como na região norte não há estações climáticas definidas, é no período de aumento das chuvas, principalmente nos primeiros três meses do ano, que crescem o número de acidentes com animais peçonhentos. E na região do Marajó, é o local onde mais acontecem as incidências. O fato se deve ao aumento das cheias dos rios, que é quando esses animais são levados pelas correntezas até a margem dos rios. Nas áreas periurbanas, como a metropolitana de Belém, os ataques também são frequentes. No período do inverno, nessas áreas periurbanas, elas migram de áreas úmidas, suas áreas hábitas naturais estão encharcadas, para as casas, para os ambientes urbanos onde possam se abrigar. E também lixo, que tem parte da sua fonte alimentada. Os escorpiões comem baratas, as serpentes, ratos. Então, eles vêm atrás desse alimento presente nessas áreas urbanas. Os animais agem por instinto de defesa. Geralmente, a maior parte dos acidentes ocorre por descuido ou por imprudência humana. E se torna mais grave pela quantidade de veneno inoculado. O ideal é, teve o acidente, principalmente com uma serpente, procurar ajuda médica, o local especializado aqui na nossa região metropolitana, nós temos o Hospital Barros Barreto, nos postos de saúde que tem o soro antiofídico. Mas em casa, só a limpeza do local da picada e nenhuma outra medida a mais. É, não garrotear, não passar outro produto, não cortar, nenhuma outra medida que só vai piorar a situação. O Ministério da Integração Nacional e a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia promoveram em Belém uma reunião para discutir a reativação do Plano de Desenvolvimento Territorial Sustentável do Arquipélago do Marajó. O objetivo do encontro foi dialogar com prefeitos dos municípios do Marajó e com a sociedade civil as ações voltadas à infraestrutura da região. O Plano de Desenvolvimento Territorial Sustentável do Arquipélago do Marajó foi criado em 2003. A principal meta é implementar ações do governo federal no Marajó, observando as peculiaridades étnicas e socioculturais da população local. Técnicos do governo federal participaram da reunião e discutiram a implantação imediata do programa Água para Todos e Inclusão Produtiva. E após a reunião aqui em Belém, a equipe se deslocou para uma visita de três dias a três municípios do Marajó. Em Souri, eles vão conhecer o artesanato, a indústria de queijo e verificar o potencial turístico da região. Em Cachoeira do Araré, também visitam a fábrica de queijo, conhecem o campo de resicultura e o Museu Giovanni Galo. No município de Salvaterra, vão conhecer o banco de germoplasma de búfalo da Embrapa e visitar a comunidade quilombola de Caldeirão para conhecer a produção de couro de peixe. O governo federal regularizou a situação de 909 imigrantes ilegais que estavam em Brasileia, no Acre. Mais de 600 CPFs foram entregues e cerca de 500 foram pré-cadastrados. Também foram emitidas 852 carteiras de trabalho, 758 delas para haitianos. Durante o mutirão de regularização, os profissionais de saúde não detectaram doenças e cerca de 560 pessoas foram vacinadas. O governo também autorizou o repasse de mais de 360 mil reais do Fundo Nacional de Assistência Social para o Acre. O dinheiro deverá ser usado na alimentação, hidratação e higiene pessoal e coletiva dos estrangeiros. O trabalho foi prorrogado até sexta-feira. E você acompanha ainda nesta edição, agricultores de Altamira estão preocupados com a disseminação de pragas. Formação de professores quer aumentar índice de desenvolvimento da educação básica. Uma homenagem a especial a Ilha de Outeiro. E voltaremos a falar sobre a mobilização da sociedade civil contra os grandes projetos na Amazônia. O Nazaré Notícias volta já. O governo do Pará assinou o decreto proibindo a concessão de novas licenças e autorizações ambientais para atividade garimpeira em áreas do rio Tapajós. O documento abre exceção para os locais de correntes não navegáveis nem flutuantes, desde que amparados em estudos que comprovem que o ambiente tenha condições de suportar a atividade. A regra vale até a edição de um ato normativo que regule a atividade garimpeira no ambiente. Caso o decreto seja descumprido, o infrator estará sujeito ao embargo imediato da atividade e as penalidades administrativas, civis e penais. De acordo com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, até o final de abril será emitida uma instrução normativa para regulamentar a atuação do maquinário de garimpo na região. E vamos retornar com a repórter Patrícia Nascimento, que está com o representante do Comitê Xingu Vivo, para falar sobre a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Patrícia. A gente continua conversando com o Maurício Matos, que é representante do Movimento Xingu Vivo para Sempre, e você pode continuar participando das nossas entrevistas ao vivo pelo 4006-9211. Maurício, vocês do Movimento Xingu Vivo para Sempre, vocês têm informações a respeito da realidade urbana de Altamira depois do início da implantação, da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte? Recentemente, a gente teve um caso de resgate de mulheres que estariam supostamente em situação de exploração sexual dentro de uma área em Altamira. Esse é um dos problemas, a gente pode falar, uma das realidades vividas após o início da construção da usina. Existem outras que vocês identificaram? Sim, óbvio, como uma cidade, como qualquer outra cidade brasileira, existia uma rede de prostituição, existiam vários problemas relacionados à exploração sexual. Agora, com a chegada, com a implantação e o início das obras de Belo Monte, isso explodiu e já era esperado, e já era denunciado antes, ou seja, o governo estadual, o governo federal, a justiça brasileira, o legislativo brasileiro, eles sabiam que esse problema iria acontecer, porque já havia sido denunciado considerando os estudos feitos em outros grandes projetos implantados, seja na região amazônica ou em outros locais. E, diferentemente do discurso, a região não foi preparada para solucionar esses problemas. Então, era do conhecimento das autoridades, digamos assim, e nada foi feito para impedir. Pelo contrário, descobriu-se que o local da prostituição, o local onde existia o tráfico humano, ele estava dentro da área determinada como de interesse público e que seria desapropriada. Ou seja, as casas dos moradores, Vila de Santo Antônio e outras agrovilas da região, elas foram destruídas, mas dentro dessa área. Mas o bordel, o tráfico humano, a exploração sexual existia. E a Norte Energia diz que não tinha conhecimento. É impossível que isso aconteça. É impossível que não tivesse conhecimento de algo que estava acontecendo dentro de uma área que legalmente é de sua responsabilidade fiscalizar e que, inclusive, tinha um telefone onde os operários, os engenheiros de Belo Monte, telefonavam e iam uma van buscar os empresários até a Boate Xingu. Então, não podem se dizer. E essa realidade aumentou, não só nessa área, quanto também em Altamira. Vários problemas vieram. O falado desenvolvimento que viria para a região, a população ainda não vê. O que tem acontecido lá? Aumento desenfriado da inflação, os imóveis, aluguéis cada vez mais caros, a população muitas vezes não tendo mais condições de pagar aluguel, tendo que se retirar para áreas mais afastadas e que acabam ocupando, inclusive, áreas. O preço dos alimentos, todos os problemas que um grande empreendimento como esse causa numa região... A gente pode falar do aumento do índice de violência? O índice de violência, tráfico de drogas. A Altamira, antes, a droga era considerada como um ponto de passagem. A droga passava para a Altamira para ser distribuída em outros locais. Hoje, a Altamira é ponto de recepção. A droga vai para lá. Existem aumentos de 500%, de 200%, dependendo, cocaína, crack, prisão de pessoas, aumento de homicídios. E isso são dados da polícia civil. A Norte Energia, inclusive, uma vez questionou o movimento Xingo Vivo por estar divulgando algumas informações que, segundo eles, eram inverídicas sobre o aumento da violência. Só que nós retiramos essas informações, esses números, das próprias estatísticas da polícia civil. Ou seja, de fato, tem aumentado a violência lá, como já era de esperar, como já havia sido denunciado. Agora, Maurício, você me falava anteriormente que a construção da asina já está em um ponto de 30%, mais ou menos. Qual é a perspectiva do movimento a partir de agora? Ainda é o cancelamento da implantação da usina ou é a implantação de medidas, das medidas condicionantes, as medidas que compensem a população dos danos causados, possíveis danos causados? Quais são as principais perspectivas nesse sentido do movimento? Nós entendemos que as condicionantes não vão sair do papel. Tem muitas informações, muitas promessas que vão ficar apenas nisso, como promessas de desenvolvimento para a região, como outros grandes projetos já foram implantados aqui na Amazônia com a mesma promessa e que até hoje, Tucuruí, por exemplo, é uma realidade. Até hoje, a população local tem problemas. Então, em relação a condicionantes, nós temos uma avaliação que elas não vão ser cumpridas na sua totalidade, como é o discurso. E nós entendemos que ainda é possível, se nós não trabalhamos com a perspectiva de que Belo Monte seja um fato consumado, pelas informações que nós temos, cerca de 30% do cronograma da obra foi cumprido, nada ainda foi erguido, nenhuma parede de concreto, nenhuma estrutura nesse porte foi erguida. Ela tem se limitado à questão da infraestrutura, da terraplanagem, da escavação dos canais, do canal que foi reduzido para um canal, e que a estimativa de pedras e terras retiradas desses canais seriam semelhantes ao que foi retirado do canal de Panamá, para você ter a ideia do tamanho daquilo ali. Alguns impactos são irreversíveis ao meio ambiente, isso é concreto, mas nós achamos que impactos muito maiores, tanto ao meio ambiente quanto às populações locais, eles podem ainda ser evitados. E justamente em função disso, em função de somente 30% da obra ter sido concluída, ainda no processo inicial das escavações, dinamitações e etc. Em razão disso, nós achamos que é possível ainda que seja suspensa essa obra e seja garantido para a população um outro tipo de desenvolvimento, que não cause prejuízos, inclusive para a própria população. E por isso, inclusive, como eu falei no primeiro bloco, a campanha Belo Monte Justiça Já, nós estaremos a partir do dia 19, nas redes sociais inicialmente, chamando ao Supremo Tribunal Federal que julgue favoravelmente uma ação civil pública do Ministério Público Federal para ouvir os índios, fazer a consulta aos povos indígenas e suspender a continuidade da construção de Belo Monte. Ok. Muito obrigada, Maurício, pela tua participação aqui no Nazaré Notícias. Lembrando a você que o Movimento Xinguo Vivo para Sempre não é uma ONG, é, na verdade, uma articulação de várias entidades e o ato que acontecerá amanhã em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Pará aqui em Belém acontece a partir das 8h30 da manhã. Marcos, é com você. Obrigado, Patrícia. E ainda falando sobre Altamira, agricultores do Travessão do Assurini em Altamira estão preocupados com uma praga que está atingindo a plantação de cítrus naquela região. E para salvar os frutos, eles estão aprendendo como lidar com uma técnica usada para combater pragas e doenças. A reportagem é da equipe da TV Nazaré, em Altamira. A seis quilômetros de Altamira, a propriedade do seu cidevaldo é conhecida pela criação de bovinos, de abelhas sem ferrões e pelo cultivo de frutas cítricas. Um projeto que começou há três anos. Hoje, existem mais de 400 pés de laranja, de tangerina e de limão taiti, aquele que não tem sementes. Uma produção que vira alimento na mesa dos altamirenses. Só daqui desta propriedade, semanalmente, saem 50 quilos de cítrus. Com o objetivo de fomentar a produção de cítrus do agricultor e de outras famílias aqui na Gleba do Assurini, técnicos da EMATÉ apresentaram uma técnica rápida e eficaz no combate de pragas e doenças que prejudicam o desenvolvimento das plantações. É a chamada cauda bordalesa, uma espécie de preparo à base de calvíge e sulfato de cobre. A receita é simples. Em um balde de plástico com 5 litros, o agricultor vai dissolver 100 gramas de sulfato de cobre. Tem aqui 100 gramas de sulfato de cobre, que ele é composto por enxofre e o cobre. O correto é, se você tiver condições, de ter um pouco de água morna. Você pega a água morna e aí você vai diluir ele na água morna, formando esta cauda bordalesa, um fungicida. Em outro balde com capacidade para 10 litros, o agricultor vai pôr 100 gramas de calvíge e adicionando água para dissolvê-la, até obter uma pasta consistente. Depois, mais água é despejada no balde, até completar 5 litros do chamado leite de cal, para só então despejar no recipiente a solução de sulfato de cobre. Este processo nunca pode ser o contrário. Nunca pode ser o cal no sulfato de cobre. É sempre o sulfato de cobre na cal, devido à questão da reação química. Depois desta etapa, é preciso fazer o teste de acidez, que também é prático. O produtor goteja 3 gotas da cauda sobre a lâmina de uma faca ou facão e aguarda 3 minutos. Não ficou vermelho, né? Por quê? Se não ficou vermelho é porque então a reação foi bem feita, o pH está equilibrado, não está ácido, ou seja, pode ser aplicado na planta, que não vai queimar a folha da planta. Se ele fica avermelhado, é porque então está necessitando diluir um pouco mais de cal. A cal da bordalesa é eficaz no combate de pragas como pulgões, exceto sugadores que se multiplicam rapidamente, causando perdas agrícolas. E em doenças fúngicas, que também prejudicam a fotossíntese das plantas. Além da cauda, que é utilizada nas folhagens e nas frutas, os agricultores também aprenderam a fazer a pasta bordalesa, usada no caule e em locais de podagem nas plantas. A técnica, que é um tratamento natural curativo, não traz nenhum impacto à biologia do solo. E além de ser considerada agroecológica, ela também é de baixo custo para o agricultor. Aqui no município de Altamira, o agricultor vai comprar um quilo de cal virgem, a 1,30, 1,40 ao máximo, o quilo de cal virgem. E o sulfato de cobre, ele encontra nas casas de produto agropecuário, por 12 a 13 reais o quilo do sulfato de cobre. Então, se ele for utilizar o sulfato de cobre e a cal virgem, para poder fazer o preparo da cauda bordalesa, que é o que realmente precisa, um quilo de cada produto dá para ele usar em cinco pulverizações do pulverizador manual costal, 100 litros de calda. Então, ele vai utilizar para 100 litros de calda, um quilo de sulfato de cobre e um quilo de cal virgem, vai gastar seus 15 reais no máximo. Aqui na região, a citricultura ainda é pouco incentivada pelos governos. Hoje, os agricultores dependem de sementes do município de Capitão Poço, distante de Altamira, a mais de 700 quilômetros. A gente tem cobrado das pessoas, dos setores que são responsáveis pelo fomento, manter aqui no município uma área de produção de mudas selecionadas, mudas certificadas, para evitar até essa questão de você sair daqui e buscar mudas muito longe. A muda vem já sofrida da viagem e outra coisa, é uma única variedade. Importação de mudas de outras regiões normalmente traz um grande risco de você trazer junto pragas e doenças inexistentes aqui na nossa região. Os órgãos de fomento deveriam se sensibilizar nessa questão e buscar alternativa de produzir mudas aqui no local, na região, para atender os agricultores. E vamos falar agora de educação. A Universidade Federal Rural da Amazônia completa hoje 62 anos de fundação. Criada em 1951 como Escola de Agronomia da Amazônia, a UFRA é a única Universidade Federal Rural do Norte. Desde a sua transformação em universidade, ocorrida em 2002, a UFRA vem se expandindo e criando novos campi. Atualmente, ela está presente em Belém e nos municípios de Capitão Poço, Parauapebas, Paragominas, além dos recém-inaugurados campi em Campanema e Toméaçu. Ela também está presente através das fazendas e escolas nos municípios de Benevides, Castanhal, Salinópolis e Garapéaçu. Professores do último ano do Ensino Fundamental do Pará estão passando por uma formação. A ideia é melhorar o processo de formação dos alunos e aumentar o índice de desenvolvimento da educação básica no Estado. O encontro voltado para os professores da oitava série busca melhorar a qualidade da educação aqui no Estado. É uma formação voltada para professores de língua portuguesa e matemática dos últimos anos do Ensino Fundamental, da oitava série. E também voltada para os professores de educação geral que trabalham com o quinto ano dentro das nossas escolas. Então, a cada momento de aplicação do Prova Brasil, os resultados são estudados, trabalhados dentro da Secretaria de Educação. E a partir daí a gente desenvolve essas formações com os professores, objetivando disseminar mais esses resultados, trabalhar com esses professores, essas dificuldades verificadas nestas avaliações nacionais. Para os professores, a formação assume grande relevância para o desenvolvimento educacional dos alunos. Essa formação vai trazer para o alunado, primeiramente, uma preparação do professor em sala de aula. Ou seja, os professores estão aqui para trabalhar com os nossos índices do IDEB, que estão muito baixos. E a educação está preocupada com isso, com essa formação. E essa formação vai ter como consequência dentro de sala de aula. Ou seja, o professor mais bem preparado, de acordo com o que se pede, pelos PCNs e o que se pede também pelas provas e avaliações nacionais. Em maio, essa formação também se estenderá para os municípios, a fim de melhorar o índice de desenvolvimento da educação básica aqui no estado do Pará. Desde a formação de professores, a gente pretende partir da formação para a gente começar a ter um desenvolvimento melhor dos nossos alunos. Mas nós não podemos esquecer, é um conjunto. Aqui a gente está atacando pelo menos um ponto dele. A realidade do nosso estado, ela vem melhorando um pouco. É verdade, precisamos melhorar mais? Precisamos. Então, estamos trabalhando para isso. O distrito de Outeiro completou no último dia 14 de abril 120 anos. Com cerca de 2 mil habitantes permanentes, a ilha fica a 18 quilômetros do centro de Belém. Banhada pelas águas doces e turvas da Baía do Guajará, ela oferece aos visitantes comodidade e hospitalidade. Acompanhe na reportagem de Larissa Cristina e João Siqueira. A 18 quilômetros de Belém, ao lado de Coraci, subindo a ponte, chegamos em Caratateua, mais conhecida como Outeiro. São apenas 45 minutos de viagem e encontramos um verdadeiro paraíso. Praias de águas turvas da Baía do Guajará. Paisagem que Dona Joelma adotou como moradia há dois anos. Eu estou aqui há dois anos, mas eu gosto muito, porque o clima de tardinha, a gente vem para cá, tem esse vento gostoso. Eu gosto muito por causa disso também. As praias são o principal atrativo da ilha e encantam quem vem pela primeira vez. Eu estou achando que aqui é muito bonito, merece que cuidem mais, né? Para que Belém, o pessoal de Belém, tenha esse acesso para vir para cá, porque fica melhor, né? Porque às vezes as praias mais distantes, a pessoa gasta mais. Há quem prefira a tranquilidade de uma partida de dominó no final da tarde. A curva da Água Boa é o ponto de encontro desse grupo. O balneário escondido no canto da rua é a opção para os mais reservados. Eu acho que a qualidade de vida da pessoa tem que preservar muito, né? Porque a gente trabalha durante o dia, devido à recarga da muita energia que te gasta no trabalho, qualquer outra atividade, eu acho que é essencial a pessoa vir para uma praia, relaxar, pensar um pouco na vida, né? E até meditar, meu. Outeiro é um distrito de Belém. Foi habitado há 120 anos. Cerca de 2 mil pessoas moram em Outeiro, mas quando chegam os finais de semana e, sobretudo, as férias escolares de julho, esta população pode aumentar para até 5 mil habitantes. A Praia Grande é um dos locais mais frequentados. É o chamado ponte para quem procura agitação. Outeiro é diversão para as crianças. Eu gosto muito de Outeiro. Eu gosto de tomar meu banho, assim, ficar com meus filhos, pelo menos elas aqui. E um conforto para os moradores. Morar aqui é muito bom, é tranquilo. A caminhada de manhã pela manhã, pela orla, é muito boa. A orla é uma coisa muito bonita. A tranquilidade mesmo de morar aqui. E você pode sugerir temas para as nossas reportagens. Basta entrar em contato com nossa produção pelo número 40069211. E para rever as matérias de hoje, acesse o portal Nazaré pelo endereço www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto